você tinha um voo pela itapemirim o que é preciso saber agora de acordo com as leis brasileiras a empresa deverá reacomodar os passageiros em outras companhias aéreas mas gente isso não vai acontecer por bondade né ninguém vai transportar o passageiro de graça nem uber nem blá blá car transporta a gente de graça quem tinha um voo com a ita pode comprar outra passagem por conta própria não tem outra opção eu sei um absurdo mas é a realidade brasileira só se lembrar no caso avianca 2019 que foi praticamente a mesma coisa reembolso da passagem esse aqui você pode esperar sentado tá eu vou te explicar porque eu procuro um sofá bem confortável eu espero meu dinheiro desde julho e até agora nada e claro que eu nunca vou ver o meu dinheiro né isso aí nunca mais o reembolso deverá acontecer em até 12 meses com correção de acordo com a inflação minha opinião você não vai receber esse dinheiro você sabe porque sabe qualquer possibilidade você receber esse dinheiro processar para os sócios da empresa você sabe porquê porque primeiro a ordem de pagamento é as dívidas trabalhistas depois as tributárias e uma tal de dívida quirografária que eu fui pesquisar esse negócio que que é aí e essa última aí é que entram os passageiros ou seja primeiro você paga funcionário justo né impostos e por fim os clientes é a lei infelizmente está na lei a empresa poderá optar por outra modalidade de transporte por exemplo o ônibus mas quem escolhe o passageiro agora você acha que um passageiro que tem são paulo e vai para fortaleza ele vai pegar um próprio ônibus aí tapemirim vai viajar quantos dias dá quase três dias né de viagem até o será você acha que eles vão aceitar isso sério de verdade imagina quem conseguiu ir e está tentando voltar para casa como é que faz passagens caríssimas final de ano eu vou soltar um vídeo ainda contando algumas coisas porque que a empresa foi para o buraco provavelmente mais tarde tá bom esse aqui é um vídeo mais informativo e claro que a empresa não se pronunciou até o momento desse vídeo agora são 14 40 do dia 18 de dezembro o cancelamento pode ser transformado em crédito na própria empresa a piada pronta já está aí né porque eles não vão fechar a porta oficialmente a empresa aérea aí você vai ter 18 meses para poder voar com eles essa é a lei brasileira a empresa orienta os passageiros com viagens programadas para os próximos dias que entre em contato pelo e-mail da empresa é o fale com a ita arroba voita ponto com ponto br né agora se você receber uma resposta desse e-mail olha eu te dou 10 reais porque eu tô há cinco meses esperando uma ligação eu liguei para a empresa mandei e-mail e não recebi nada ou seja se imagina agora com esse tanto de bilhete emitido final de ano uma confusão né bom eu como já não esperava receber meu dinheiro mas enfim nem tudo são más notícias né comprou aí por agência por exemplo a cvc segundo o pessoal que nos meus vídeos lá comentaram que a cvc vai honrar as passagens obviamente com outras companhias com outros meios na cvc você paga um pouquinho mais mas tem alguns benefícios também né tem que que é aquela questão da segurança aí ou seja quem comprou com cvc provavelmente vai conseguir voar com outras companhias aéreas lembrando essa informação eu não encontrei com a cvc tá foram o pessoal que comprou nos meus vídeos comentaram olha consegui falar com a cvc eles vão fazer isso beleza com o próprio cartão de crédito alguns passageiros conseguiram cancelar e estornar o valor com o nubank tá não foram todos os casos também foram nos comentários nos meus vídeos aí ligue para o operador de cartão de crédito vai que você também consegue em resumo você tinha um voo com o itapim link não tem mais você tinha né que você pode fazer ou você vai de ônibus ou você vai comprar uma outra passagem aérea se você tem que tiver condições é que muita gente não vai ter condição neste momento ou claro consulta a sua agência de viagens caso você tenha comprado com ela a realidade que agora final de ano o aeroporto estão lotados as estradas estão cheias então gente o número estimado é que é pessoal está comentando na comunidade das comunidades mais ou menos em 100 mil passageiros afetados e um ticket médio de que mais é tipo assim o valor médio da passagem alto galera estimando aí pelo menos 350 400 reais cada trecho ticket médio tá tem passagem que vai ser 200 reais tem passagem que vai ser mil isso é um ticket médio agora bom você já viu esse vídeo até o final aproveita e veja outros vídeos aqui que eu fiz sobre a empresa muito antes da criação e porque aqui é um canal que não tem enrolação a gente fala a verdade é papo reto tem vídeo que eu falo bem que eu acreditava na empresa blá 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 e tem vídeo que eu comecei a criticar antes de voar dá uma olhadinha nos vídeos aqui do canal e se você gostou não conhecia meu canal ainda aproveita para se inscrever é de graça não paga nem um realzinho e até o próximo vídeo aquele abraço E aí E aí E aí